Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje eu comento a segunda leitura, o Evangelho de Mateus. Amigos, chegou a Jesus a notícia da decapitação e morte de João Batista, o seu mentor e precursor. E o evangelista conta com detalhes, seguindo Marcos, qual seria a causa, o motivo da execução do seu precursor. Aniversário de Herodes, uma bailarina, dança a modo de alegrar a todos. Aniversário de Deus, o rei lhe faz um pedido, ou melhor, o rei lhe oferece qualquer coisa que ela cresça e ela pede, por instigação da mãe, a cabeça de João Batista numa bandeja. Assim foi a morte do precursor, daquele que veio dar testemunho da luz. Morreu num cárcere escuro e sem nenhuma consolação de seus discípulos, que não podiam ali entrar e de quem quer que fosse. Eis como morre o justo, canta-nos uma antífona na Semana Santa. Isto é verdade não apenas para Jesus, mas é verdade para muitos seguidores de Jesus. Ainda hoje existe uma recrudescência, não havia anos atrás, dos muçulmanos contra os cristãos. É verdade que ela está eivada de fatores políticos também, porque nos acusam de pró-ocidentais e a favor dos Estados Unidos, mas também é de se dizer que é exatamente dentro de um culto divino, onde nada há de subversivo ou de anti-oriental, que essas pessoas são vítimas das metralhadoras dos seus executantes. Sim, nós vivemos uma triste realidade quando o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, é duramente provado, é duramente castigado, é penalizado com a morte, porque nossos irmãos não adoram a lá, adoram o Deus de Jesus Cristo. O Papa pediu e nós queremos fazer-lhe coro, uma oração, ainda que seja uma ave maria, em casa, por família, para estes cristãos, que a seu modo deixaram tudo e a própria vida para seguirem a Jesus, ouvirem a palavra e celebrarem o culto eucarístico. Peço hoje a cada um dos telespectadores uma ave maria, por estes que fazem parte do nosso corpo, o corpo de Cristo. E assim haverá sempre, sempre perseguidores e perseguidos. Mas a vitória, diz-nos o Apocalipse, está ou estará do lado dos perseguidos.